eu não sei, eu vejo também que muito as pessoas de mais idade aí o que acontece, abaixa a imunidade e a pessoa entra numa, que nem você falou ela começa a se isolar, se fechar e isso nada mais é do que uma é evidente que é falta desse abraço desse afeto porque nós somos seres sociáveis então nós precisamos de conexões nós somos seres sociáveis nós precisamos do outro nós precisamos do amigo da família, do pai, da mãe eu mesmo tenho irmãs que moram fora e graças a Deus tenho a videochamada que eu posso ver elas meus familiares e poder me conectar um pouquinho, olhar no olho delas poder sentir um pouquinho, porque a gente não quer só ver, a gente quer sentir também e a gente sabe que o toque é uma coisa muito importante mas a gente vai tendo que ter outras formas de administrar isso essa é a realidade não, é engraçado, né eu sou olfativa você é olfativa? eu adoro cheirar olha só a minha filha, ela já brinca comigo quando ela chega assim mãe, pode cheirar eu adoro cheirar eu gosto e eu acho impressionante o cheiro pra mim ele traz lembranças ele traz alegria e traz tristeza também claro então você vê como, né cada sentimento cada pessoa no meu caso é o olfato é tu sabe que falando nessa questão dos perfis comportamentais quanto mais a gente se conhece melhor a gente pode administrar o nosso dia a dia e dentro dessa dessa análise que eu faço dentro do meu trabalho tem quatro tipos que eu posso falar que fica eu acho que muito bom pra explicar e pras pessoas se entenderem tem o tipo de perfil dominante que é aquela pessoa mais ousada já diz dominante que domina a situação que enxerga longe é aquele olhar de águia lá na frente uma pessoa rápida uma pessoa pronta uma pessoa ativa dinâmica que lida muito bem com tarefas com resultados e com dinheiro essas pessoas tem um perfil muito claro normalmente são empresários donos de negócio e aí tu já começa a identificar algumas pessoas ah meu chefe meu diretor ah eu conheço um amigo um compadre que tem esse perfil né né um bom 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 Tchau.